Os filantes. 1989. Caprichosos de pilares, enredos. O que é bom, todo mundo gosta. O que os ratos adoram é queijo. Mas o que aí retratava era o roubo nos cofres da previdência. O que é bom, todo mundo gosta. É o segundo enredo, alegorias e fantasias que Renato Laje e Lilian Rabello produzem para Caprichosos de pilares. Ao contrário de Luz, Câmara e Ação, um alegre tratado histórico da sétima arte, cinema, que os dois apresentaram no ano anterior, quer dizer, em 88, na Caprichosos. O que é bom, todo mundo gosta. Eles retomaram a linha da crítica e do humor que anos antes tinha dado muito certo na Caprichosos. Aí uma belíssima comissão de frentes, formada de mulheres. O tema discorre sobre o processo da descapitalização e evasão das riquezas nacionais desde a chegada de Cabral. O Hugo Lopes assumiu o coletivo da escola, sentiu a mudança de comando e a harmonia foi um dos setores que mais se passou a essa sensação de perda do presidente que a escola encarnou ao longo de sua apresentação. Câmara e Ação É o Rei Momo e a Princesa do Carnaval. Bom, com toda a graça, com todo o humor, com todo o bom gosto, com tantas mulheres bonitas, o júri não sacou bem esse enredo da Caprichosa e votou mal nele. Ele ficou, a Caprichosa ficou este ano em décimo lugar. E aí Obrigado.